Interligados, conjuga ou veia. Oferecimento Supermercados Rex. Só no Rex você tem mais. E Joyce, quais são as exigências hoje no mercado profissional para o veterinário? Eu acho que hoje é especialização. Eu acho que para o profissional que não tem uma especialização, hoje o mercado se torna muito competitivo. E aí com isso gera uma demanda de profissionais muito alta. E aí a questão financeira mesmo, a remuneração acaba sendo não tão justa com o profissional. Então eu acho que quando o profissional ele se especializa, e hoje a gente já tem várias áreas de especialização aí, ele consegue formar um nicho aí de atendimento, ele consegue afunilar o serviço dele, profissionalizar o serviço dele, investir em equipamentos mais especializados para aquilo que ele está determinado a atender, a oferecer para o cliente e com isso ele consegue agregar valor, né? Consegue salários mais justos, né? Uma remuneração mais adequada e até qualidade de vida melhor, né? Então eu acho que é partir para a especialização mesmo, para o mercado de trabalho futuro aí, eu acho que é isso. Legenda por Sônia Ruberti